Muito bem, meus amores, estamos de volta ao vivo aqui pelos estúdios da Rádio Circulando Shopping Play, a Rádio do Centenário de Cambará. São dez horas e vinte e um minutos, dez mais vinte e um desta terça-feira gostosinha, hein? Terça-feira, dia vinte e cinco de junho do ano da graça de dois mil e vinte e quatro. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Senhoras e senhores, olha só, hein? Tenho uma honra aqui de trazer aqui nesse programa pela primeira vez a doutora Renata Sintra, ela que é delegada de polícia, jovem delegada de polícia aqui de Cambará. Ela está na presença também aqui na companhia de Tamires Deruza, minha amiga de tantos anos, né? Que é assistente administrativo aqui da delegacia de polícia aqui de Cambará. E o papo hoje, senhoras e senhores, o papo hoje é o seguinte, todo mundo, todo mundo tem acompanhado aí os últimos dias, os últimos meses, enfim, essas ligações que você recebe via telefone, né? Isso é classificado como o estelionato, né? Estelionato e isso tem acontecido com muita frequência e é por esta razão que elas estão aqui hoje pra bater um papo com a gente, pra passar pra passar pra você, né? Uma nuance do que você deve, de qual a maneira que você deve se proceder em casos como esse, tá? Então eu tenho aqui a grande alegria, grande alegria, a honra também de receber aqui a doutora, a doutora Renata Sintra, que tá aqui com a gente. Doutora Renata, seja muito bem-vinda a esse programa, tudo bem com você? Bom dia, Roberto, tudo bem? Muito obrigada pelo espaço, bom dia a todos os ouvintes da rádio Circulando Play, bom dia a toda a população de Cambará, pra mim é uma felicidade também estar aqui, falando numa rádio de uma cidade que me acolheu tão bem, tô muito feliz em Cambará e muito feliz de estar aqui, obrigado, Roberto. Olha, a gente tem que agradecer que somos nós, é sempre uma alegria, né? E sempre uma honra ter você aqui com a gente, tá bom? Tamiris, tudo bem? Tudo bem. Opa, peraí, você tá com o telefone desligado, veja o microfone, em cima, em cima, aí, agora sim. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem e você? Tá bonita, hein, Tamiris? Obrigada, são seus olhos. Como é que tá a família, tudo certo? Graças a Deus, todos bem. Criançada, só crescendo. Amém. Que legal, um grande beijo pra você, Tamiris tá aqui com a gente. Assistente Administrativo, é isso? Exatamente. Já já você fala mais sobre isso aqui pra gente, tá bom? Antes eu quero conhecer a doutora Renata, doutora Renata Sintra. Doutora Renata, você é de onde? Eu sou de Santo Antônio da Platina, aqui do nosso Norte Pioneiro. Uma apaixonada pelo Norte Pioneiro. Trabalhei em Jacarezinho antes de vir pra Cambará e escolhi Cambará. Vim pra cá porque eu escolhi Cambará mesmo. Foi uma questão de escolha. Foi uma questão de escolha. Que legal. Agora diz uma coisa, a família nascida em Santo Antônio da Platina. Sim, nascida e criada. Você fez faculdade onde? Eu fiz faculdade na UFPR, lá na Federal do Paraná, em Curitiba. Morei 13, não, 8 anos em Curitiba, 13 anos fora de Santo Antônio. E agora eu voltei aqui pra nossa região. Agora, você estudou direito pra fazer, pra ser delegada? Essa foi a... Não, Roberto. Foi uma coisa, assim, que aconteceu na minha vida. Na época da pandemia, os concursos pararam, né? E eu trabalhava com promotor. Eu pensava em ser promotora de justiça. Mas nenhum concurso abriu. Abriu esse concurso da Polícia Civil do Paraná. E quando eu vi esse edital, eu falei... Abriu uma luz na minha frente. Falei, é isso, gente. É isso aqui. Nunca tive dúvidas, assim. Eu falo que foi uma coisa divina mesmo. Que a Polícia Civil me escolheu. E desde então, deu tudo certo. Passei de cara, já, assim. Todas as fases, o negócio fluiu. E hoje tô aqui, graças a Deus. E ser delegada, ser mulher delegada... Olha, vou me contar uma coisa, hein? Como é que é ser delegada de polícia? Olha, é o trabalho mais incrível do mundo. A Tamiris também tem vontade de ser delegada. Eu falo pra todo mundo. Não tem nada mais legal que ser polícia. Eu falo que... Eu sou polícia, além de ser delegada, né? A gente é polícia. A gente tá na rua. A gente é 24 horas. É um trabalho que te exige 24 horas, Roberto. E sim, tem que gostar. Tem que gostar de conversar com a população. Fazer atendimento ao público. Toda essa parte que envolve a Polícia Civil, né? Esse atendimento à população. Além da parte jurídica. Todos os inquéritos que a gente toca. Quais são os principais perrengues? Antes da gente entrar no papo... Posso chamar de você? Pode, claro, por favor. Por causa da autoridade, a gente tem que chamar de senhora, né? Não, pode me chamar de você. É... Sim, às vezes fica um pouquinho magoada que... Às vezes tem alguma coisa que ela acha que... Não, isso aqui é crime. Eu tenho... Não, você tem que fazer pra mim. É... Às vezes sai um pouquinho... Muitas vezes não é, mas a gente sabe que a Delegacia de Polícia é o primeiro lugar que a pessoa procura quando ela tem algum problema. Então, às vezes é que a revolução é a vida dela inteira na Delegacia. Só que a gente só resolve os crimes, né? Então, assim, a parte civil, às vezes briga de família, assim, por herança, alguma coisa assim, a gente não consegue resolver. Então, é a parte que eu me sinto mais no perrengue. Assim, a parte de acordar e estourar a porta, ir pra caso, né? E cumprir mandado, isso aí é perrengue pros outros. Mas a gente, na polícia, a gente gosta. Nosso perrengue é não poder ajudar quem precisa, assim, por não ser da nossa Seara, vamos dizer assim. Muito bem. Agora, o seguinte, a nossa... Como é que tá a nossa delegacia, a nossa estrutura? O governo do estado tem dado um respaldo para a polícia no que diz respeito à nossa estrutura, aqui a nossa delegacia? Olha, Roberto, a gente tá na melhor gestão da história do Paraná em relação à segurança pública. O Ratinho ajudou muito a Polícia Civil do Paraná. Com contratação de delegados, agentes de polícia judiciária, com melhorias na estrutura. Esse ano, ano passado, nós ganhamos 922 viaturas novas. Agora, a nossa frota é toda alocada. Então, a gente tem renovação constante de viaturas, de pessoas. Então, a meta da Polícia Civil é todo ano fazer contratação. Então, a gente tá vivendo uma fase de ouro, assim, na Polícia Civil, e que eu imagino, espero e tenho, na verdade, certeza que só vai melhorar. Sou muito otimista em relação a isso. Maravilha. E ficamos bastante satisfeitos em ouvir essa informação. Porque é um órgão, é um órgão público sensível, porque mexe com a sensibilidade das pessoas, momento de vulnerabilidade, e ter uma estrutura que possa oferecer à comunidade, porque é um serviço para a comunidade. Exato. Então, as pessoas têm que ter esse olhar sensível também para isso. E quando a gente tem a informação de que, por parte do governo, as coisas estão acontecendo, isso dá um alento, realmente, para todos nós. Então, fomos bastante felizes com essa informação. Tá bom? Seguinte, antes da gente entrar no nosso pauta aqui, da nossa pauta, que, caramba, é um assunto que realmente está muito em alta, viu, gente? Atenção, Cambará, atenção você que nos ouve, atenção você da região também, que está ligada aqui na nossa programação. A nossa pauta de hoje é... Nós vamos falar sobre crimes da internet, especialmente estelionatos. Elas estão aqui. Agora, antes da gente entrar na nossa pauta, só quero saber da Tamires, essa coisa de ir para a área do direito, querendo também ir para a delegacia. Como é que é isso aí, Tamires? Como é que surgiu isso na sua vida? Então, devido a acontecimentos pessoais, na verdade, o direito já é uma coisa que eu acho que a maioria das pessoas já tem uma visão de admiração mesmo, né? E devido a acontecimentos pessoais, né? Coloquei isso na minha vida, né? Por situações de que, por que não? Aí, em 2022, ingressei na faculdade, sem saber ainda, necessariamente, se ia ser concurso, se não ia, porque o primeiro ano estava um pouco confuso ainda. E aí, no ano de 2023, surgiu a oportunidade de trabalhar como assistente administrativo aqui na delegacia de camarada. E, consequentemente, convivendo, né? Vendo tudo acontecer de pertinho, né? Podendo acompanhar. Aí, nasceu a paixão maior ainda, né? Então, de me tornar um dia uma delegada de polícia também. E vai ser, por isso que, com esse período, doutora, que estava convivendo com ela, dá pra, vai ser uma delegada de... Vai ser, tanto que está aqui comigo, né? Tanto que estou levando comigo nos lugares, estou levando ela junto, porque eu vejo essa vontade nela, acho que ela tem o perfil, e é só estudar que vai chegar lá. Muito bem, Tamires. Parabéns aí pra você. Seguinte, vamos entrar no nosso pauta de hoje, então, porque a pauta é estelionato na... Golpes, na verdade, né? Golpes sendo aplicados na internet, pelos aplicativos, especialmente aplicativos de WhatsApp. Fala pra gente, doutora, o que que está acontecendo, e quais os caminhos que a gente tem que percorrer pra tentar se livrar desses problemas. Isso mesmo, Roberto. A gente tem visualizado aqui em Cambará, isso, na verdade, é um movimento, assim, que acontece em todo o Paraná. Mas vou falar na nossa realidade aqui de Cambará, um aumento do número de estelionatos virtuais, né? Que é aqueles estelionatos que acontecem por meio do WhatsApp, principalmente, ou de aplicativos como a OLX, ou aplicativos bancários. E a gente vem aqui hoje na tentativa de fazer, de conscientizar as pessoas pra que evitem cair nesses golpes. Que, na maioria das vezes, esses golpes, eles só acontecem com a ajuda da vítima. Então, a vítima é ludibriada a passar alguma senha, ou mandar alguma selfie, ou passar algum dado pra esse estelionatário, e aí, com esses dados, eles aplicam o golpe e retiram o dinheiro da vítima. Então, a gente vem aqui na intenção de falar pra vocês tomarem cuidado. Não compartilhem dados de vocês, não compartilhem senhas, não tirem selfie e mandem pras pessoas. Prestem muita atenção na hora de comprar veículos na OLX. Muita atenção mesmo, isso é um golpe muito recorrente. Desconfiem do valor, desconfiem de quem tá te vendendo, desconfiem de tudo na internet, assim. Realmente, se resguardem pra evitar cair em golpes. E aí, eu e a Tamires vamos falar principalmente de três golpes que vêm acontecendo muito aqui na nossa região. pra vocês tomarem cuidado. Roberto, então, vamos falar primeiro sobre o golpe da clonagem do WhatsApp? Por favor. Não sei se até você já foi vítima desse golpe alguma vez. Ainda não. Graças a Deus. Espero que não. Eu já fui vítima, já clonaram o meu WhatsApp. E aí, o que o pessoal faz? Ele vai nas suas redes sociais, pega uma foto sua, né? Criam, clonam o teu WhatsApp, pegam seus contatos e começam a mandar mensagem pros contatos pedindo dinheiro, né? Acho que é bem comum, a maioria de vocês que estão ouvindo a gente já devem ter caído nesse golpe ou conhecer alguém que caiu. E aí, o que essa pessoa faz? Ela começa a pedir dinheiro, principalmente pra tua mãe e pro teu pai. Então, fala assim, olha, aqui é a Renata, eu troquei de celular, anota meu número novo. Eu tô precisando, mãe, que você pague um boleto pra mim, agora. Tem que ser com urgência, antes do meio-dia. Então, assim, ó, se a pessoa pedir urgência pra você no pagamento de alguma coisa, já desconfie. Porque os estelionatários, eles querem que você faça rápido o PIX ou o pagamento pra que você não desconfie que você tá caindo num golpe. Então, não faça esse pagamento sem antes ligar pro teu filho ou pra tua esposa ou pro teu irmão. Liga. Liga e fala, olha, é você aqui no WhatsApp? É você que tá precisando de dinheiro? Ouça a voz dele, sabe? Porque os estelionatários, esse, assim, é o número um de recorde nosso lá na delegacia, né, Tamires? É, nas últimas semanas tem aumentado bastante, doutora. Tá. Aí, Roberto, tem um segundo golpe também que eles estão se utilizando muito, que eles entram em contato falando que são uma instituição financeira, uma agência bancária, perguntando se você quer um empréstimo. Aí ele fala assim, ó, você quer 20 mil na tua conta hoje? A pessoa fala, quem não quer 20 mil na conta, né? Todo mundo quer, fala, eu quero. Ó, mas então pra gente liberar o empréstimo tem que pagar uma taxa. E a pessoa vai lá e paga uma taxa. Pessoal, empréstimo, você não precisa pagar a taxa pra liberar empréstimo, tá? E assim, ninguém vai vir te oferecer um empréstimo tão bom assim do nada. Desconfiem sempre, sabe? Desconfiem, não façam esse pagamento. Não caiam nesses golpes. E também tem um, o último, né? Vamos falar do terceiro golpe aqui. A Tamires que vai falar que ela pega muito esse aqui lá na recepção da delegacia, que é o golpe do Bradesco, né, Tamires? Exatamente. Como é que funciona, Tamires, esse golpe? Então, Roberto, na realidade é assim. Como é que tá funcionando? Eu faço a confecção dos boletins de ocorrência. Então, a maioria das vítimas sou eu quem recebo. Então, o primeiro contato, né? E o que eu tenho comentado com a doutora é que todos os golpes, esses anteriores, eles acontecem exatamente iguais. A estratégia, a tática do golpista, do estelionatário é exatamente igual. Então, ele usou com um é a mesma coisa, com outro vai ser a mesma coisa. Bradesco. Bradesco, o que que tá acontecendo? As pessoas estão recebendo ligações, 3532, atenção, sim, estão usando aqui o prefixo da nossa cidade, 3532, dizendo, exatamente, dizendo ser do banco, com nomes de pessoas que trabalham de fato lá dentro, olha, viu, você tá aqui, eu tá constando aqui pra mim, que tem uma compra em seu nome, no valor de tanto, você reconhece? A pessoa fala, não, eu não fiz essa compra. Ah, então pra senhora cancelar, eu preciso que a senhora passe alguns dados, ou faça o passo a passo que eu vou lhe passar. E é nesse momento que o golpista consegue levar a pessoa, ludibriar a pessoa, pra que ela entre no aplicativo bancário e acabe fazendo transferências de forma assim, sem pensar, e fazer o golpista receber esses valores. eles, ou por meio de passo a passo, você vai entrar no aplicativo aqui e outro ali, ou por meio de link também. eles acabam desligando, é, a ligação, desliga a ligação, e aí, através do WhatsApp, então, ligou pra aquele número, transferiu pro WhatsApp, através de conversa no WhatsApp, eles começam a conversar e acabam enviando um link. Então, pra você cancelar, você tem que entrar nesse link aqui, é a hora que começa a fazer transferências automáticas pro golpista. Clicou no link, já... Golpe. Golpe. Que loucura tá isso, hein? Loucura. E assim, o que mais chamou a atenção foi o fato de ser 3532, o nosso prefixo da cidade, e utilizar de nomes de pessoas que realmente trabalham lá há anos. Então, às vezes ele pergunta, aconteceu, doutora, há algumas semanas atrás, de perguntar, ah, quem que é o seu gerente, o gerente da sua conta? A pessoa vai e acaba confessando ali naquele momento. Então, quando ela entra num segundo contato, ela fala, oi, eu sou fulano, tal, tal, tal. Seu gerente. Isso, se passando pela pessoa. É, pessoal, prestem atenção aí, porque os golpistas estão ficando cada vez mais especializados. E assim, Roberto, outra coisa que a gente queria falar também, caso você tenha caído no golpe, o que fazer, né? Pra quem recorrer, onde ir? É, tá aí uma boa pergunta. Como é que, qual é o procedimento? Então, o Banco Central criou um mecanismo que se chama MED, que é um mecanismo de estorno especial de devolução, quer dizer, mecanismo especial de devolução. Ele funciona assim, quando você cai num golpe, logo que se você percebe rapidamente, confecciona um boletim de ocorrência rápido, pode ser até pela internet, tá? Vocês podem fazer o boletim pela internet, lá no site da Polícia Civil do Paraná, e você leva esse boletim até o banco, o banco faz o bloqueio daquele valor transferido, e aí o banco vai analisar aquele caso. Se ficar comprovado que realmente foi uma fraude, eles devolvem o seu dinheiro. Só que você tem que agir rápido. Então, percebeu que caiu no golpe? Já faz o BO, já leva no banco, já pede o bloqueio, tá? E assim, queria lembrar também que na Polícia Civil, a gente não faz essa devolução do dinheiro. A nossa função ali é uma polícia investigativa, então a gente vai tentar descobrir quem aplicou esse golpe e eventualmente tentar punir essa pessoa, né? Instaurar um inquérito policial, encaminhar para o promotor, para o juiz, a autoria daquele golpe. Mas muitas vezes a gente não consegue recuperar o dinheiro. Então a pessoa agindo rápido e levando no banco, o banco faz esse bloqueio, posteriormente um estorno. Mas e a identificação desses criminosos também não é uma tarefa fácil, hein, doutora? Não é, Roberto. Eu tô pra te dizer que é o nosso maior desafio na polícia hoje, são esses crimes cibernéticos, porque eles se utilizam de laranjas, assim, desde a confecção da conta que eles utilizam para dar o golpe. É tudo o nome de laranja, é tudo o nome de pessoa que perdeu o documento. Então, assim, realmente é uma via sacra para você chegar em quem é o verdadeiro autor daqueles golpes. Muitas vezes a gente consegue, a gente é bem sucedido nessa missão aí, mas, assim, 70% ainda fica, 70, 80% ainda fica sem resolução, tendo em vista a rapidez que eles aplicam esses golpes e o tanto que eles mudam de nome. Eu estive conversando com a turma do Cicredi, também, que está... O Cicredi é um parceiro nosso aqui do programa, e eles disseram o seguinte, tem o modo, os modos operantes, digamos, dos criminosos, eles fazem com que a pessoa caia no golpe e muitas vezes, por ela autorizar, por exemplo, se uma pessoa entrar na sua... Primeiro que não vai entrar, mas vamos imaginar, que só vai entrar na sua conta se você permitir. E por isso que as pessoas devem ficar atentas, porque para o banco também devolver esse dinheiro, não estou falando só do Cicredi, estou falando de qualquer instituição financeira, para ele devolver esse dinheiro também, é uma via sacra, né? Se é que vai conseguir ter esse dinheiro de volta, o importante é, realmente, é sempre duvidar, não é isso, doutora? Exatamente, duvide de todo mundo que vem falar com você no WhatsApp, que você não conhece, é um número estranho, mesmo que se identifique como alguém da sua família, desconfie, ligue para a pessoa antes, não passe nenhum dado. Seus dados, hoje, assim, nessa era de internet, Roberto, nossos dados, eles têm que ser muito bem cuidados por nós, porque caem em mãos erradas nossos dados, eles podem ser usados para aplicação de outros golpes, a gente pode ser exposto de alguma forma, então a gente tem que sempre se resguardar. Nós somos uma polícia que atua depois que o crime já aconteceu, uma polícia repressiva, mas eu falo que nos estelionados, a melhor forma é a prevenção, e por isso que a gente está aqui, porque vocês, a própria vítima, às vezes, consegue evitar esses golpes não passando nenhum dado, não clicando em links, não transferindo, não fazendo nenhum pix, não faça pix, não vai sair fazendo pix assim, porque depois é muito difícil recuperar esse dinheiro. Olha bem, analisa, liga para as pessoas antes, vai conferir se aquela informação é certa, se for do banco, vai até o seu banco, conversa pessoalmente com o seu gerente, para verificar se aquela é uma situação verdadeira, a gente pode se resguardar dessas formas. Muito bem, eu tenho aqui a nossa audiência falando aqui, bom dia, Roberto, e convidadas, parabéns pela ótima prestação de serviços, segurança é fundamental em nossas vidas, esclarecer sobre os perigos da internet é educação para todos nós. ótimo conteúdo vocês aí que estão, que vocês estão nos proporcionando. Quem manda esta mensagem é o Edgar e a Márcia, está mandando para vocês aí, cumprimentando pelo trabalho de vir aqui no rádio expor esse problema que a comunidade está vivenciando. Obrigada, Edgar, obrigada, Márcia, a gente espera que realmente, assim, essa conversa aqui renda frutos e que a gente, né, que a população de Cambará fique mais protegida com essa conscientização, assim, sobre esses golpes. Agora, doutora, é o seguinte, bom, o sujeito caiu no golpe, ele tem que fazer o boletim de ocorrência, essa é uma questão também que a gente gostaria de saber, o boletim de ocorrência, a pessoa faz online, tem que ir lá direto na delegacia, como é que é o trânsito, como é que está o sistema, como é que ele está funcionando? Então, se a pessoa quiser, ela pode ir lá na delegacia, vai ser muito bem recebida pela Tamires, que está aqui com a gente, que é muito boa no atendimento ao público, mas também, se a pessoa quiser, ela pode fazer o BO no conforto da casa dela, no site da Polícia Civil do Paraná, tem lá um espacinho do BO eletrônico, a pessoa pode fazer o BO por lá também, e a gente vai analisar, esse BO chega para a gente, né, Tamires? E a gente analisa ali, chega no mesmo dia para a gente na delegacia, e a gente consegue analisar o BO já no mesmo dia. Esses casos, geralmente, não é pessoa da cidade que está promovendo esses golpes, né? Olha, não dá para saber ainda, Roberto, porque esse do Bradesco é um pouco recente, né, Tamires? É. A gente ainda está investigando, mas deve ser gente que conhece, pelo menos, alguém aqui de Cambará, né, porque está falando o nome dos gerentes do Bradesco, usando a linha daqui, pode ser até alguém da cidade mesmo, que esteja aplicando esses golpes. E quais são as penas, em caso de... da pessoa ser identificada e presa? Quais são as penas? Olha, a pena do estelionato, hoje, é de 1 a 5 anos, né? O estelionato que está no caput do Código Penal. É leve, hein? Artigo 171. 171, Roberto, a gente fala, né, a gente não se refere à pessoa, quando a pessoa é sem vergonha, a gente não fala 171? Fala. É o artigo do Código Penal. Muita gente, acho que nem sabia disso. Fala 171, porque é o artigo 171 do Código Penal, que trata do estelionato. Então, a pena é de 1 a 5 anos, mas quando o crime é cibernético, essa pena é aumentada. A gente vem brigando para que seja ainda mais, sabe? Porque a gente vê como o estelionato, hoje em dia, realmente causa um problema para a população, assim. E tem que ser mais punido, né, Roberto? Sim, a pena é muito leve. De 4 a 5 anos, não é nem cadeia. Enfim, doutora, é o seguinte, e quem está caindo mais? Quem está caindo mais nesse golpe? Onde que os estelionatários estão acertando aí? Qual o recado que você tem para dar para a nossa turma? Olha, mais para a população idosa, para a população de idade. Eles miram no pessoal mais de idade, que está tendo, agora, começando a ter familiaridade com o WhatsApp, com o internet, né? Então, esse é o público que eles mais miram, assim. E daí também a pena é aumentada quando a vítima é maior de 70 anos. Então, a questão é o seguinte, viu, gente? Ficar de olho, ficar sempre atento a esses nuances aí. O Carlos de Oliveira está cumprimentando também aqui a senhora pelo trabalho, né? E faz uma pergunta aqui o seguinte, tá? Em caso de identificação do criminoso, existe a possibilidade de... Você já falou, acho que você falou isso aqui no início, de reaver este dinheiro? Sim. Existe essa possibilidade, só que ela é muito mais eficaz quando a pessoa percebe o golpe no começo e já faz o BO e já fala com o banco no mesmo dia ou no dia seguinte. A pessoa tem a chance de ressarcer esse dinheiro muito maior, vamos dizer assim, porque o banco bloqueia esse valor. Se a gente segue o trâmite do inquérito policial, normalmente, vai semanas até descobrir quem foi essa pessoa. E aí, nesse meio tempo, esse dinheiro já se perdeu. Então, a dica é, já faz o BO rápido, já vai no banco para esse valor ser bloqueado, para o valor que você mesmo transferiu já ser bloqueado. Então, gente, olha, fiquem de olho porque é um caso cada vez mais recorrente esse tipo de crime que está acontecendo aqui na nossa se bem que não é só camará. A região inteira está sofrendo com isso, né? O Brasil inteiro, eu estou para te falar, Roberto. O Brasil inteiro. Posso mandar um beijo para a minha equipe? Por favor. Queria mandar um beijo para a minha equipe da Polícia Civil que me recebeu muito bem aqui em Cambará e um abraço especial para a dona Fátima que está de parabéns hoje a nossa copeira, ajudante da limpeza lá da delegacia. Ela é incrível, cuida muito bem da gente, dona Fátima. Feliz aniversário, tudo de bom para a senhora. Que bonitinho. Muito bem, dona Fátima. Está de aniversário hoje, parabéns aí. Vida longa para a senhora, viu, dona Fátima? Qualquer hora eu vou passar para conhecer a senhora pessoalmente. Olha, são 10 horas e 47 minutos, eu não posso segurar muito aqui as nossas convidadas de hoje que estão trazendo esta informação desses golpes na internet que está acontecendo cada vez mais frequente e cada vez mais gente caindo nessa cilada. Então, fique atento, fique atento porque é um dinheirinho que é suado e que você, se você vacilar, você vai acabar, vai acabar perdendo isso daí. Inteligência artificial, doutora. Inteligência artificial. está vindo aí. Tem muitas, as vozes, as vozes estão sendo gravadas e está chegando cada vez mais com uma perfeição, né, para o WhatsApp das pessoas. É bom ficar atento também, não? Com certeza, Roberto. Agora, esses golpes vão ficar cada vez mais especializados. Então, a gente realmente tem que fazer um trabalho conjunto com a população aí para a gente tentar diminuir esses números, né? Número de vítimas. Perfeito. Então, o recado que a senhora tem que dar hoje aqui para a nossa audiência é justamente esse. Em caso de ligação que você não identifica o número, estão oferecendo coisas mirabolantes, fique na dúvida. Exatamente. Principalmente se for esse golpe do Bradesco que está acontecendo muito, né? Com o número de Cambará mesmo. É nem um número tão estranho. É um número com o prefixo 3532, isso, né? Salve engano, é o mesmo número também. O restante. Ah lá. Aí, ó. Então, ficar atento, viu, gente? Mais alguma coisa que não foi perguntado que você gostaria de falar para a nossa turma aqui ou não? Roberto, acho que por hoje é só, mas sempre que vocês precisarem de algum esclarecimento, a Polícia Civil do Paraná está sempre disposta a fazer esse contato com a população, tá? A gente está sempre disponível, sempre de portas abertas, nossa delegacia fica ali na frente do Mercado Paraíso. Então, quem precisar de qualquer atendimento, tirar qualquer dúvida, a gente está sempre disponível. É isso aí. Um recado final, Tamires? Pessoal, em relação ao estelionato, banco não liga. Ah, é, o banco não liga. O banco não liga. O banco não te liga. O banco não liga normalmente para a gente, né? Não liga. Ó, eu tenho uma coisa para dizer aqui para você, eu vou usar aqui a nossa cooperativa Sicred, que é o nosso apoiador aqui desse programa. O Sicred tem um único jeito que o Sicred tem para oferecer para você oportunidades de, oportunidade de investimento, de empréstimo, enfim, é através das publicidades que eles fazem aqui neste programa, por exemplo. Tá? Então, se você precisa de um crédito, eles anunciam aqui no rádio. Aí você vai até a nossa unidade, vai até a nossa unidade de atendimento, até a nossa agência, e lá você faz o todo o procedimento com o profissional gabaritado, enfim. Então, não tem erro. Assim acontece com Caixa Econômica, com Bradesco, com Itaú, com a turma do Banco do Brasil, enfim. Então, não caia nessa cilada, porque dinheiro está tão difícil de ganhar, hein, Otamires? Está tão difícil de ganhar, né? Está difícil. A doutora acho que resumiu muito bem, mas é, diante dos últimos, as últimas semanas, até mencionei com ela, falei, nossa, doutora, foram três semanas assim, que eu acho que, porque, Roberto, parece que não. As pessoas, elas acham que a cidade é pequena, as coisas não acontecem aqui. Mas eu faço boletim de ocorrência de estelionato todo dia. Todo dia, um, dois, um, dois, eu sempre faço. Então, é assustador, é alarmante. Então, eu acredito que, depois das dicas de hoje, o pessoal vai começar a repensar mais. Muito bem. Doutora, para finalizar, mais uma vez, muito obrigado aí pela sua importante colaboração aqui nesse quadro. Eu que agradeço, Roberto. Um abraço para toda a população de Cambará e um para você especial. Maravilha, muito obrigado. Você está em Cambará quanto tempo mesmo? Um mês. Um mês? Caramba, você está um mês aqui? Um mês. Estou recente em Cambará. Não, faz um mês. Acabei de chegar. Então, seja muito bem-vinda aqui à nossa cidade. Esta rádio, a 104FM, esta rádio, a Circulando Jovem Play, está à sua disposição. Não é nós que precisamos buscar, ir lá, pegar a informação. É vocês que precisam. Façam como a Tamires fez aqui. Entre em contato com a gente. Vamos lá dar um recado? É importante? Venha. É importante. Então, a nossa rádio está à sua disposição, à disposição da Delegacia de Polícia de Cambará para quaisquer eventualidade, a qualquer momento. É só entrar em contato que o espaço está liberado. Muito obrigada, Roberto. Tudo de bom para você. Seja bem-vinda. Obrigada. Tamires, obrigado, viu, meu amor? Eu que agradeço mais uma vez. É isso aí. Gente, olha, gostaram do papo? É o seguinte, vai estar disponível, esse papo vai estar disponível no nosso canal no YouTube dentro de 15 minutos, tá? Então, se você chegou até aqui, você está aqui no rádio agora, perdeu o nosso papo aqui, o papo é interessante, é importante para a sua família, avise seu pai, a sua mãe, o seu avô, a sua avó, enfim, o seu amigo, já que já tem uma certa idade, que está se familiarizando com as redes sociais agora, avise, passe esse link para eles, não é o Roberto que está falando, é uma autoridade que veio aqui no programa hoje, que é a delegada de polícia do município de Cambará, a Renata Sintra, que está aqui com a gente, passe esse link para eles, não caia na cilada, às vezes esse dinheiro, aliás, a maioria das vezes, esse dinheiro não volta, e aí você só fica no prejuízo, então, passe essa informação, que é muito importante, para a nossa, para a sua família, para a nossa comunidade, de uma maneira geral. Mais uma vez, muito obrigado pelo carinho, da audiência de todos vocês, falei aqui, com a doutora Renata Sintra, delegada de polícia de Cambará, e com a Tamires Deruza, ela que é assistente administrativa, da nossa delegacia, da nossa delegacia de Cambará. Então, saia daí, a gente volta já já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho